E aí galera, boa tarde galera, olha nós aqui de novo, olha eu e a dona Ney aqui, nós estamos aqui de novo Vamos ver se hoje eu pego peixe, vamos ver se hoje a Dina deixa eu pegar um peixinho aqui Vocês acompanham nós aí, tá bom? Acho que vai dar bom aqui, nós chegou aqui uns três já pegando peixe Vocês acompanham nós aí pra ver se nós vamos vingar alguma coisa aí, tá bom pessoal? E aí galera, nós estamos aqui, ó, chegamos aqui, olha lá, olha, ele foi ajudar o rapaz ali a tirar o peixe ali, ó Ele foi ajudar ali, quase que a telescópica dele foi embora Nós estamos aqui, vamos ver se nós conseguimos pegar alguma coisa aqui Pegou? Vou ajeitar primeiro a manilete Se fosse eu trocar, vamos lá É, eu vou trocar, mas vou ajeitar primeiro o manilete Deixar ele de fundo ali Eu tenho que estar balando na minha cara? É Escapou A Ney pegou e deixou escapar Ai, que raiva Aí gente, a Ney tá no peixinho, ó A Ney pegou, a Ney pegou, a Ney como sempre Escapou 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 não, tá aí Como sempre, o Leandro vai no quê? No passaguá Enrola, meu bem, enrola Aí, ó Segura aí Aí, ó A Dona Ney pegou um, ó Ó, coisa aí pra mim tirar Aí gente, eu peguei um pacu Ela perdeu um e agora pegou esse Seboinha Não, tá menor, tá menor Gente, eu peguei um e minha boinha ali, ó Tá mexendo Aí gente, ó Dá pra não escapar, bem Pelo amor de Deus Aí, ó Eu não vou oferecer isso aqui Porque não foi eu que peguei O que eu pegar, eu vou oferecer pra uma amiga fuleira aí, viu É isso aí Aí gente, nós estamos aqui Nós estamos aqui A Dona Ney está ali, ó A Dona Ney já pegou um Já pegou um pacu Eu estou aqui na expectativa de pegar um também Eu vou pegar Porque eu sou pescador bom Entendeu? Como diz o Andy Pesca Eu sou pescador dos raros Só está me faltando a sorte, né, bem? Mas eu sou o pescador dos raros Vocês vão ver só Daqui a pouco o trem vai gritar lá O meu já está lhe dando umas balançadinhas Já, já Eu acho que vai cantar gol aqui, hein Vocês vão ver só Até agora aqui O único Que não pegou peixe aqui Na parte que nós estamos aqui no tanque aqui Até agora fui eu A Ney já pegou um, escapou Pegou outro Ela pegou um pacu, escapou, né? Estourou o anzol E pegou outro E eu estou aqui Que essa é a minha sorte de sempre, né? Estamos aqui Vocês vão ver só Esqueci de trazer o óleo ungido Olha lá A mulher lá acabou de pegar Mas é um É, não é bodó não Bodó também é peixe, né? É uma tilapinha Mas tudo vai dar certo No final vai dar certo Vamos crer Vamos crer Ali, gente Olha como que a boinha está ali, ó Acabei de perder Agonia tanta para pegar um peixe Que eu nem esperei fisgar A boia afundou Já fui puxar já E não esperei fisgar legalzinho A agonia está tanto Que Deus o livre Está feio aqui o trem A boinha ali Daqui a pouco vai dar peixe Daqui a pouco vai dar resultado Não, Ney A Ney está ali, ó Quer dizer Pegar eu já peguei, né, meu bem? Você fisgou E quem tirou da água foi eu Então eu que peguei Mas é isso aí, galera Nós estamos aqui firme e forte Daqui a pouco Vem um peixinho aí Para vocês verem Certo? Esse trem ali Batedor ali não para Aqui, ó Ó Uh Uh Não foi agora Mas é daqui a pouco Aí, ó Ó Aí, ó Aqui Vem dizer que aqui não Quebrou? Escapou Escapou, gente Que pena, gente Olha a carinha decepcionada Mas tá bom, amor Você já pegou? Dá pra eu ver que eu sou pescador, né, amor? Você já provou Então tá bom Olá, gente Pegou Vou tirar o meu Enroscou Enroscou? Hã? Vai, pode ir Pode ir Cadê o passaguá? Gente, tá Agora o Cleandro pegou Cadê ele? Ah, enroscou Enroscou aqui, ó Mas ele tá aqui, né? Cadê? Ah, por aqui Impressor Aqui, ó Aí, pessoal Uh, teu trabalho, hein? O Leandro pegar, hein? Até que enfim, viu? Até que enfim Depois de oito pescarias sem nada Vem esse Oito, velho Os caras estavam me zoando já Olha lá, pessoal Depois de oito Oito não, bem É demais Tô gravando Não tem problema, meu amor O importante é que você pegou peixe hoje Agora, gente Ele não vai ser mais pescador de bodó E nem de minhoca Olha lá, gente O tamanho que ele pegou Cuidado, bem Não vai deixar escapar Oxê Mas para escapar eu vou Esse peixe escapar eu pulo na água atrás dele, filho É ruim dele escapar, hein? Você pega ele Tirar um pouco É para cu? Vou Dá muito trabalho para tirar, né? Olha lá, pessoal Esse peixe aqui, ó Eu vou oferecer esse peixe aqui Para a Mari A Rua Cera Tavares Aí, Mari Quem disse que eu não pego peixe, Mari? É, você está vendo aí Você viu aí, Eri? Quem não sabe pescar, Eri? Fala aí agora Hã? Hã? Fala aí, Andrio Fala aí, Andrio Fala para você ver, Andrio Que é pescador raro, rapaz Todos olham lá na boia Lá que a bichinha está Daqui a pouco sai mais um lá Fabinho, Yocosu Araújo, Pássaro Agora eu quero ver vocês rirem de mim Rirem aí que eu quero ver Ria Ria Porque aqui o bambu está gemendo hoje, filho É Aqui é Neia Pega bodói Leandro pega peixe É nóis É nóis, Queiroz Gente Olha lá, ó Olha lá, ele vem, ela A bicha é Gente, esse daqui eu vou levar A bicha é adversária nato mesmo Olha, ele pesa, eu acho que um quilo A bicha é adversária nato mesmo A bicha não aceita perder Traz aqui A bicha não aceita perder mesmo, velho Olha Não, esse aqui é um quilo Esse eu vou levar Até nos bodói Ela quer trazer Maior Traz mais, meu bem Olha aí, para vocês verem Neia pegadora de bodói É isso aí, é isso aí Aí, pessoal Mais um Pegou Aí, pessoal Pegou mais um Leandro Olha, hoje ele está Esse aqui é o Fabinho do Meocossu Esse vai para o Fabinho do Meocossu Hoje ele está todo sorridente Porque hoje ele está pegando, hein, gente Leandro, você vai deixar escapar O roscãozor na carça Faz parte Olha lá, daqui a pouco o meu pega lá Aí eu estou aqui Vai, porcaria Olha lá o seu torpedo lá Olha, não é não Pega lá o alicatinho Dino E pessoal Olha Olha lá o tamanho do peixe Aí, ó Fabinho do Meocossu Esse é para você, Fabinho Esse é para você, Fabinho Abre aí, Neia Olha lá, gente Para vocês verem, ó Ela chama para vir embora Eu já ajeitei todas as coisas, ó Já está tudo ali ajeitado Já arrumei tudo Já guardei a minha telescópica Porque a bonita Olha lá, ó Olha lá A bonita falou que vamos embora Vamos embora Porque eu tenho que comprar sorvete para as crianças E não sei o que E não sei o que Olha lá, ó Onde está lá, ó Acabou de jogar na água Tá vendo? Aí depois Ela fala que é eu que fico demorando a pescaria Vocês estão vendo? Essa anel Uma comédia Olha lá a cara dela Só por Deus, viu? É, meus amigos Hoje Vocês viram aí que deu boa, né? Hoje eu peguei dois pacu A Neia pegou um pacu Um bodó Como vocês viram aí E hoje não tem como mentir, né Neia? Hoje eu perdi Você perdeu acho que dois ou três? Eu perdi dois pacu Uma tilápia E a Neia perdeu um pacu Então hoje foi bom Hoje dá para comer um peixinho É, hoje dá para comer um peixinho assado Hoje é só alegria, ó É isso aí, família Até mais Valeu